O Pablo Roberto está saindo do Clube do Remo, saiu uma matéria do Globo, do GE, do Globo Esporte, falando a respeito disso, que o Flamengo tem interesse no Pablo Roberto. Eu vou comentar contigo aqui se o Pablo Roberto vai sair. Não só o Flamengo tem interesse no Pablo Roberto, eu vou falar o quanto o Flamengo teria que pagar para retirar o Pablo Roberto, para levar o Pablo Roberto para a equipe e se o Pablo Roberto vai continuar no Clube do Remo. Então é importante que tu fique até o final e além disso a gente vai falar sobre esquema de manipulação aí que a FPF, a Federação Paraense de Futebol, alega que houvera no Campeonato Paraense, ou seja, alguns jogos tiveram manipulação, né? Se é do resultado, se é a respeito de cartão, enfim, se é a respeito de, enfim, determinar, acho que tem vários tipos, né? De formas de manipular. E a FPS, a FPF, FPS não, ela descobriu, né? E ela vai averiguar mais profundamente, mas eu vou trazer aqui o que saiu a respeito disso, que é grave, tá? Um assunto gravíssimo, justamente quando a gente já fala que o Campeonato Paraense ele não é tão valorizado, né? Com essas atitudes ele pode até ser menos valorizado do que ele já é justamente por essas corrupções, né? Que podem acontecer no Campeonato. Vou comentar isso contigo hoje então, mas eu quero te perguntar o seguinte. Tu gostaria que o Pablo Roberto permanecesse no Clube do Remo? Que o Clube do Remo fizesse de tudo para que o Pablo Roberto permanecesse no Clube do Remo? Tu gosta do jogador? Não gosta? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a tua opinião. Caso tu não me conheças, meu nome é Nicolas Corrêa, é um prazer tê-lo aqui comigo, tá bom? Caso você não seja inscrito, inscreva-se e deixe o seu like, que é muito importante. E lembrando que no final desse vídeo tem uma surpresa também, então fica até o final. A primeira coisa que eu queria comentar contigo é a respeito de manipulações e quais jogos do Parazão estariam sendo manipulados. Confere comigo a notícia que saiu. Parazão 2023 tem duas partidas com suspeita de manipulação. Uma reunião realizada entre representantes do Ministério Público e entidades estaduais, estadual, né? Enfim, tratou de aprofundar investigações. Abre aspas para o presidente da federação, atual presidente da Federação Paraense de Futebol, que é o Ricardo Glepo, né? Estamos atuando fortemente para coibir este crime. E agora eu darei prosseguimento na matéria, mas se vocês quiserem ler ela ali em sua amplitude, né? Enfim, totalmente ali, acessem o DOL, tá bom? Eu vou pegar só uma pequena parte aqui para que vocês entendam do que se trata, ok? Então a matéria segue dizendo o seguinte. As investigações sobre o caso estão sendo conduzidas em absoluto sigilo pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Pará. Conforme o DOL, né? Já tinha antecipado na matéria especial, publicada no último domingo, que tratou da manipulação de resultados em jogos do Campeonato Brasileiro, né? E alguns estaduais de 2022. Na reunião, a direção da Federação Paraense de Futebol prometeu adotar, já este ano, medidas que combatem a atuação de grupos criminosos no futebol. Entre as ações que serão adotadas, está a criação de seminários sobre o tema. O seminário será realizado já na disputa da Série B do Estadual, que começa no segundo semestre. A Série B do Estadual, que é a segunda divisão do Paraense. E aí a matéria nos informa, né? Que essas investigações, elas estão ocorrendo em sigilo, né? Que tem esses dois jogos, né? Que estão ali com suspeita de manipulação. Mas, em sigilo ali, enfim, estão atuando, investigando, averiguando, irão adotar já este ano e já vigente ali, né? Práticas ali para combater justamente essas manipulações, né? E vão adotar até para que isso já vire uma ação efetiva durante a segunda divisão do Campeonato Paraense. Mas isso é muito, é muito, é uma coisa que é muito delicada, tá? É uma coisa que é muito delicada. Então a matéria não deixa clara quais são esses jogos, tá? E aí, vocês podem ter a teoria de vocês, né? Alguns falam, ah, sabia que aquele... Porque alguém vai virar aqui e falar, aquele jogo, lembro, é, teve um jogo que foi muito estranho no Campeonato Paraense. Mas, enfim, deixa aí nos comentários se tu tem uma teoria parecida com essa. Mas eu, particularmente, não tenho nenhuma partida para falar assim, ah, eu acho que é isso. Eu vou esperar, na verdade, as próximas notícias que saírem. E é importante que tu seja inscrito no canal aqui, para que você já fique atualizado sobre as próximas etapas da investigação, as próximas notícias que saírem a respeito dessa possível manipulação que houve no resultado, no Campeonato Paraense. Enfim, como isso pode ter afetado, no final dos contos, o resultado final do Campeonato, se é que afetou de alguma forma, ok? Na tua opinião, o Pablo Roberto é um bom jogador? Eu vejo que muitos torcedores gostam bastante do futebol do Pablo Roberto, gostariam que ele fosse do Clube do Remo, né? Porque, para quem não sabe, caso você tenha caído de paraquedas, caso você torça para o Flamengo, né? Por exemplo, que está interessado ali na contratação do jogador. Ele é do Vila Nova, tá? Ele estava no Vila Nova, foi emprestado ao Clube do Remo e ele tem contrato com o Clube do Remo. Até o fim do ano, salvo engano, tá? Até o fim do ano, o próprio presidente Fábio Bentes tinha dito isso. Por que o Fábio Bentes disse que ele tinha contrato até o fim do ano, tá? Salvo engano. Porque o São Paulo, né? Ele já estava de olho no Pablo Roberto. Ele já estava de olho. Já colocou ali o jogador em observação para que nessa janela, agora que abrirá, enfim, na metade da temporada, eles tentem a contratação do Pablo Roberto. Então, vamos ficar observando ali se o jogador vai continuar mantendo o ritmo. O Pablo Roberto que fez boas partidas contra o Corinthians, né? Uma boa partida no primeiro jogo contra o Corinthians. No segundo jogo ali, no segundo tempo, apareceu, né? No primeiro tempo ficou sumido, mas no segundo tempo daquela partida, né? O Kimi Karena até apareceu bem, né? Durante o primeiro tempo não, mas no segundo tempo sim. Tá? A minha visão. Você pode discordar, claro. E aí, o São Paulo fica de olho, tá? Torcedores do Corinthians também pedem a contratação, porque eu vi nos fóruns do Corinthians muitos torcedores comentando a respeito do Pablo Roberto, da qualidade, enfim. E que falta, de fato, uma posição carente no futebol nacional, meia que tenha qualidade. Meia que tenha qualidade. Eu falei, caso você não seja inscrito, inscreve-se agora, porque você já estaria sabendo disso. Eu falei em um vídeo passado que o Pablo Roberto, não é que ele seja um craque da bola, um gênio. Claro que você pode enxergar ou pode ali ter essa ótica a respeito do jogador, que o Pablo Roberto é maravilhoso, coraçõezinhos e tudo mais, que ele é um craque do futebol, o melhor da posição. Não, não é isso, tá? Você pode achar que ele é, tá? Sem problema. Mas, é uma posição que a maioria dos clubes da Série A, tá? Eles não têm um jogador, um meio armador, né? Que tenha uma qualidade no passe. Felizmente, essa é uma realidade. É uma posição muito carente no futebol nacional. Muito carente no futebol. Você pega os clubes da Série A. Quem tem? O Palmeiras tem. Talvez o Botafogo tenha também. O Fluminense tem. Mas, de resto, o Flamengo tem com a Rascaeta, mas o Rascaeta não está jogando agora. Enfim, mas de resto, você pega os clubes da Série A, não é nenhum exagero falar que é uma posição carente no Brasileirão, tá? Na Série A, na Série B e lá na Série C tem um jogador que... Não é que ele seja craque, mas como está faltando muitos jogadores da posição dele e que estejam fazendo o mínimo, que estejam apresentando o mínimo de qualidade, esse jogador que tem um potencial, que não só é benquisto, né? Porque ele está numa posição que é carente no mercado brasileiro, mas também ele é jovem, tá? Ele tem potencial ali para crescer. Então, de fato, eu falei isso no vídeo. Caso você seja inscrito, você já sabe. Não se inscreve aí, deixe o teu like. Eu falei. Então, pode ser que mais clubes venham... Eu falei. Não estranhem se nós formos observarmos futuramente outros times da Série A em busca do Pablo Roberto. Claro que eu não citei o Flamengo, tá? Mas outros times da Série A em busca do Pablo Roberto, tá? Agora, qual é o preço do Pablo Roberto para levar o Pablo Roberto, tá? Porque Flamengo quer. O São Paulo quer. O Corinthians e os torcedores estavam de olho também, tá? Primeiro eu vou ler a matéria que saiu. Aí, logo em seguida, eu falo a respeito do valor do Pablo Roberto, tá? Aqui, a matéria é bem rápida do GE, tá? Depois de encaminhar acerto com o atacante Luiz Araújo, o Flamengo avalia a contratação do volante Pablo Roberto, que está emprestado ao Remo e pertence ao Vila Nova. Caso o Flamengo quisesse, o jogador, o jogador que tem contrato com o clube do Remo, né? Tá em empréstimo, tem contrato até o fim do ano. Caso ele quisesse levar, ele teria que pagar ali a bagatela para o Vila Nova de 4 milhões de reais. E, sinceramente, é um custo muito baixo. É um custo muito, muito. É um custo baixíssimo. 4 milhões de reais. Tá? Isso porque é um time nacional. Caso fosse um time internacional, um time de fora do país, né? Querendo fazer a contratação e efetivar a contratação do Pablo Roberto, teria que pagar a bagatela de 10 milhões de reais. 4 milhões de reais para o Flamengo é coisa pouquíssima, pouquíssima, pouquíssima. Um jogador promissor, que se destacou em grandes jogos. Enfim, e de uma posição extremamente carente. Tu concordas comigo? Deixa aí nos comentários. Deixa teu like também. Eu te vejo no próximo vídeo. E eu falo que tem uma surpresa no final do vídeo, né? Porque caso tu não saiba, caso tu não seja inscrito no canal, é o seguinte. Eu tenho outro canal também para falar sobre futebol no geral. Eu falo sobre Flamengo, sobre Corinthians, sobre Santos, sobre Internacional, sobre o Brasileirão, tá? Eu falo sobre o Brasileirão Série A, tá? E tá aparecendo aqui no card, ó. E tu clica aqui, assiste o vídeo do outro canal até o final, deixa teu like, vai me ajudar bastante. E, inclusive, lá eu estarei também falando um pouco mais a respeito do Pablo Roberto no Flamengo. Beleza? Então, clica aí, se inscreve lá. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.